Francisco, de Roma a Jerusalém. Depois da oração pela paz, o relato pela paz. Henrique Simerman e Jorge Reis Sá deixam testemunho único da peregrinação histórica do Papa Francisco, a deslocação a Jerusalém e a oração em Roma. Com todas as palavras do Papa e com fotografias inéditas que marcam para a eternidade a oração mais esperada. Francisco, de Roma a Jerusalém. Clube do Livro Seque. Em cada livro, uma lição de vida.